Olá, boa noite. Novo sistema informatizado vai gerenciar consultas pelo SUS em Porto Alegre. Hospital Odontológico da URGS oferece atendimento gratuito. As dificuldades de acesso ao mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Cuidado, uso da faixa de segurança não afasta totalmente o risco de acidentes. Colégio Militar é a escola gaúcha com melhor avaliação no ensino básico. E depois de duas semanas, acampamento Farroupilha é desmontado no Parque Harmonia. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Hoje é o dia nacional de luta das pessoas com deficiência. São mais de 45 milhões no Brasil. No estado, cerca de 35% das vagas de trabalho exclusivas para essa população não são preenchidas. Para promover a inserção desses trabalhadores, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social vai participar na sexta-feira do Dia Nacional de Contratação das Pessoas com Deficiência. Na contramão do aumento do desemprego, os vínculos referentes a pessoas com deficiência aumentaram 6,20% no estado em 2015. O crescimento é acreditado à lei de cotas, que exige a reserva de 2% a 5% das vagas para deficientes, conforme o tamanho da empresa. Mas os dados mostram que é preciso avançar. Quase 36% dos empregos ofertados não são preenchidos. Hoje, as agências do Cine no estado dispõem de 442 vagas exclusivamente para pessoas com deficiência. Desse total, mais da metade não exige experiência na função. O preenchimento dessas posições esbarra principalmente em um fator, as exigências dos empregadores. A qualificação do candidato à vaga, a escolaridade, 50% dos candidatos tem que ter ensino médio, no mínimo tem que ter o ensino fundamental completo e nem todos têm. A gente tem orientado ambas as partes, mas temos conversado bastante com os empregadores que flexibilizem um pouco as exigências para que possam empregar um número maior de pessoas. O Ministério do Trabalho é responsável por fiscalizar as empresas e garantir que elas cumpram a lei. Segundo esta auditora fiscal, a maioria das vagas é dirigida a pessoas com baixo grau de deficiência, excluindo grande parte daqueles que procuram emprego. O que nós auditores fiscais constatamos é que a empresa só começa a contratar empregados com deficiência quando há uma fiscalização. Então tem várias empresas no Rio Grande do Sul e no Brasil que ainda não foram auditadas por falta de auditores. Fael trabalha no setor do Ministério do Trabalho responsável por essa fiscalização. Ele tem baixa visão, por isso utiliza um sistema de computador com letra ampliada e leitor de tela. Mas diz que, em geral, as empresas não estão preparadas para receber funcionários com deficiência. Muitas vezes elas acabam deixando de contratar pessoa com deficiência simplesmente por desconhecer as adaptações, que muitas vezes são bastante simples, que a partir delas as pessoas conseguem desempenhar suas atividades. Os softwares que eu utilizo para ler o computador, apesar da minha deficiência visual, eles não custaram nada para o Ministério do Trabalho, também não custariam nada para as empresas. Isso me permite utilizar normalmente o computador. Esta sexta-feira será dedicada às seleções de emprego para pessoas com deficiência em 38 agências do CINE no Estado. Além de conhecer as vagas ofertadas, os candidatos vão receber orientação profissional e previdenciária. E a melhoria dos índices de acessibilidade e os direitos previstos no Estatuto das Pessoas com Deficiência são temas em destaque no Fórum Estadual de Inclusão dos PCDs, promovido pela FADERS. Há 14 anos, hoje exatamente, a Fernanda teve um AVC. Desde então, ela é uma pessoa com deficiência, que enfrenta todos os dias inúmeras dificuldades, que nas situações mais corriqueiras não permitem que ela exerça a cidadania. Por exemplo, uma porta de banco, que tu tem que apertar ao mesmo tempo o botão e puxar a porta. Eu sou hemiplégica à esquerda, o lado esquerdo não funciona. Então, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu mando com um córtex que estaria mexendo só o lado direito dos dois lados. Isso é inacessível para mim. Segundo o último censo de 2010, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Leis anteriores garantiram direitos, mas desde 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência determina a garantia e a promoção de condições de igualdade para as pessoas que têm algum impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial. Aqui no Estado, um encontro propõe diretrizes para o Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os participantes vão contribuir sugerindo ações concretas em áreas como saúde, educação, edificações e políticas públicas, com a visão de uma sociedade que deve incluir. Qualquer um de nós pode necessitar da acessibilidade. Portanto, ela não é uma situação, porque hoje a pessoa não está na condição de pessoa com deficiência, que ela deve ignorar isso. Pelo contrário, por isso que eu digo que é uma questão de uma coletividade. Nós estamos preparando o mundo para nós vivermos, todos. Inclusive, quando envelhecermos, que teremos mobilidade reduzida. A Fernanda veio de Picada Café a Porto Alegre para participar da construção desta sociedade de inclusão. Porque o recado que tem todo dia é, fique em casa. Só a tua casa é segura, porque lá está tudo pronto para ti. Sair é caro. Minhas pernas têm taxímetro. Já imaginou todos os teus passos pagos na bandeira do táxi? Para ir ao supermercado. Para conversar com a vizinha. É isso. Você costuma ter atenção ao atravessar a faixa de segurança? Muitos pedestres acreditam que ao usar este espaço estão protegidos. Mas mesmo na faixa, é preciso tomar cuidado. A reportagem da TV Unifra explica por quê. O sinal é verde para o motorista, mas a pedestre olha para o semáforo, para os carros, novamente para a sinaleira e depois passa entre os veículos. Este senhor disputa espaço com motos e carros, mesmo com um alerta bem claro. Não basta só tu atravessar na faixa de segurança, tem que olhar antes para ver se o motorista vai parar ou não, né? Mais do que isso, para não correr riscos, é preciso atravessar a rua no local certo e ter muita atenção. Se não vem vindo carro nem nada, né? Para te ter essa segurança, não atravessa a faixa. Mas nem todos têm essa preocupação. Uns até usam a faixa, mas abusam da sorte ao voltarem as atenções para a tela do celular e o fone de ouvido. Tu não acha que isso distrai? Sim, mas é que está o sinal verde, daí eu não liguei. Se a pessoa está com um fone de ouvido, dificilmente ela vai estar prestando atenção ao seu redor. Ela está prestando atenção na música, ela está sendo prejudicada com o barulho, com o som dos veículos ao se aproximarem ou até mesmo com a buzina. Mesmo risco correm as pessoas que atendem ao telefone sobre a faixa de pedestre. O problema é que às vezes o carro não para e aí tu fica naquele impaste, vai ou não vai, né? A chance disso ocorrer é bem maior quando não se usa a faixa de pedestre. E muitas vezes ela é ignorada quando está ali, a poucos metros. Mas é que eu estava distraída. Sem quadro, é perigoso, né? É lá que a gente tem que passar. Desculpa. Também foi um pouco de desatenção, não é? Pela pressa, viu? E pela preocupação do que tem que fazer. O correto é fazer como a dona Marília. Ela atravessou uma faixa para chegar à outra e passar a rua com segurança. É mais seguro, não tem dúvida, né? Claro. A senhora não se importa em perder uns segundos extra? Não, não importa. Sempre para ter mais segurança? É. Para que a travessia seja segura, você precisa estar atento a essas dicas. Primeiro, olhe sempre para os dois lados, mesmo que a pista seja em mão única. Depois, não menos importante, é preciso ter a certeza de que o motorista percebeu o teu movimento. Para daí sim, usar a faixa com segurança. Uma importância muito grande ter uma faixa de segurança. Mas ainda falta educação para isso, né? Não adianta ter a faixa de segurança e não ter educação, né? Operação Aparecida. Treze pessoas foram presas, entre elas um sargento da reserva da Brigada Militar, durante a ação da Polícia Civil para desmantelar uma organização criminosa que praticava furtos em residências e propriedades rurais na região de Maral, no noroeste do estado. Mais de 150 agentes cumpriram oito mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em dez cidades. Durante as buscas foram apreendidas 24 armas, munições e celulares, além de vários eletrodomésticos, eletroeletrônicos e ferramentas possivelmente roubados durante os ataques do grupo. O primeiro dia da primavera terá predomínio de sol na região metropolitana. Em Porto Alegre, a quinta-feira começa nublada, mas as nuvens se dissipam e o céu abre à tarde. A máxima chega a 24 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde a nebulosidade será ainda menor. Também faz 24 graus. No litoral norte, tempo ensolarado e temperatura agradável à tarde. Mínima de 13 e máxima de 23 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, o bom desempenho do Colégio Militar nas avaliações do ensino básico. E depois do intervalo, novo hospital odontológico tem capacidade para atender até 150 pessoas ao mesmo tempo na capital. É daqui a pouco. O sul do estado terá predomínio de sol no primeiro dia de primavera. Na fronteira, Bagé terá nuvens pela manhã e tarde de céu limpo. A máxima sobe e alcança os 24 graus. Em Pelotas faz menos calor, mas o céu fica limpo na maior parte do dia. Faz 22 graus. E no litoral sul, poucas nuvens e tarde ensolarada. Mínima de 13 e máxima de 22 graus em Rio Grande. O porto de Rio Grande movimentou 27 milhões e 100 mil toneladas de cargas entre janeiro e agosto. O volume supera em 5%, registrado no mesmo período do ano passado. Conforme a superintendência do terminal, o segmento de cargas gerais foi o grande, responsável pelo incremento, com destaque para os embarques de celulose. As movimentações de embarque e desembarque de milho também tiveram aumento significativo. Ao todo, mais de 2.100 embarcações já realizaram operações no porto em 2016. Com prioridade para os casos mais graves e urgentes, foi lançado hoje um novo sistema informatizado para otimizar o gerenciamento de consultas pelo SUS em Porto Alegre. O sistema já está em operação em todas as 141 unidades de saúde da cidade. Dona Domingas tem 72 anos, sofre de hipertensão, arritmia e angina. Buscou ajuda no posto de saúde. Só não imaginava que demoraria tanto para conseguir um especialista. Quanto tempo a senhora ficou esperando para uma consulta? Um ano e meio. Quando eu passava mal mesmo, que a gente passa mal, né? Eu podia até ter um enfarte, eu ia na cardiologia. A longa espera por um atendimento com um especialista é uma realidade que o novo sistema de gerenciamento de consultas promete mudar, principalmente para aqueles casos considerados graves ou urgentes. Isso porque a nova plataforma vai fazer uma espécie de classificação de risco do paciente. A pessoa que chega, por exemplo, com problema cardíaco, né? No momento que solicita um cardiologista adulto, ele abre perguntas, tá? Pergunta sobre o estado de saúde geral dessa pessoa, sobre a gravidade do problema que ele tem, né? Cada especialidade tem perguntas específicas e conforme for marcando sim, não, sim, não, ele vai botando a prioridade. Então, um paciente que antes a prioridade era a ordem de chegada, né? Ou às vezes apenas escrito pelo profissional médico ou dentista, no caso, pedindo para um especialista urgente, mas a gente não sabia qual urgência, agora a gente vai fazer. Quando não há espera para a especialidade desejada, o paciente já sai do posto com a consulta agendada. Mas se houver fila, a ordem é definida pela Central de Marcações da Prefeitura, com base na gravidade do caso e na data do pedido. A mesma unidade de saúde que pertence ao paciente vai olhar essas consultas que foram agendadas e, quando filtram as consultas agendadas, pegam o telefone do paciente, o número do telefone que está no cadastro do paciente, ligam e confirmam se o paciente pode comparecer à consulta e aí a consulta está confirmada. Caso o paciente não atenda a ligação, um agente de saúde tentará contato fazendo uma visita em casa. A consulta só será desmarcada se não houver confirmação até três dias antes da data prevista. Nós reduzimos, por exemplo, o absenteísmo, porque não tem intermediários, tá? Então a gente tem a certeza que isso vai agilizar o processo e, principalmente, vai reduzir as perdas de consultas especializadas que a gente tinha em algumas, né? Em algumas especialidades. Para o ano que vem, os próximos passos são a integração de prontuários para trocar informações sobre o paciente com os hospitais e a criação de sistemas para gerenciar as consultas de retorno, marcar exames e organizar as internações. E os usuários do SUS também ganharam um espaço modelo em Porto Alegre, o novo Hospital Odontológico da URGS, inaugurado esta semana e que tem capacidade para atender 150 pessoas ao mesmo tempo e pode receber pacientes de todas as idades. O Hospital de Ensino Odontológico da URGS tem capacidade para atender todas as especialidades clínicas e cirúrgicas. As novas cadeiras têm tecnologia de última geração. Equipadas com telas touchscreen, o sistema vai dar acesso ao prontuário eletrônico do Hospital de Clínicas. A tela também é monitor da câmera intrabucal, que pode fazer fotografias para o prontuário do paciente. O recurso também permite que os alunos acompanhem os procedimentos enquanto recebem informações técnicas. Esse equipamento aqui é uma câmera específica para recolhimento da imagem dentro da cavidade oral. Ele pode fazer um banco de dados dentro de um prontuário. Nós vamos ter a capacidade de avaliar a evolução de atendimento de quadro, além de, no momento próprio do atendimento, poder tirar uma imagem de alta qualidade durante o atendimento, até mesmo para a visualização do trabalho que está sendo feito. O hospital tem capacidade para 144 atendimentos simultâneos. A previsão é de 2 mil consultas semanais nos três turnos de funcionamento da Faculdade de Odontologia. São 107 professores, orientadores e 1.156 alunos, entre a graduação e a especialização. O hospital foi projetado dentro de uma concepção de biossegurança. O nome hospital pressupõe ou dá a ideia de que existiriam internações aqui na faculdade, isso nesse hospital. Na realidade, isso não ocorre. O nome de hospital foi aplicado nesse sentido de ser uma área de atenção restrita à saúde. Não há circulação de pessoas administrativas para outra atividade que não seja o atendimento em saúde. O Serviço de Especialidades Odontológicas da URGS está disponível para os pacientes do SUS encaminhados pelos postos de saúde. Para o atendimento direto, os pacientes passam por triagem e aguardam na lista de espera. O hospital tem capacidade para ampliar em 20% o atendimento que já é prestado pelo Centro de Especialidades Odontológicas da URGS. A nova estrutura é no mesmo endereço, na rua Ramiro Barcelos, número 2492, no bairro Santana, em Porto Alegre. Sou Júlio Flores, candidato do PSTU à Prefeitura de Porto Alegre. Estamos propondo um governo socialista dos trabalhadores, formado por conselhos populares, eleitos em cada fábrica, em cada local de trabalho, em cada escola, em cada bairro popular dessa cidade. E a primeira medida desse governo será, necessariamente, mobilizar a população de Porto Alegre para colocar abaixo o governo Temer, para colocar abaixo qualquer governo que ataque os trabalhadores. E, nesse sentido, nós construirmos um governo socialista no país, porque esses políticos, a nível nacional, estão envolvidos numa profunda roubalheira. Nós, do povo, precisamos dar um basta a isso. E sair às ruas, numa greve geral, para mobilizar o povo e derrubar esses governos e construir um governo socialista dos trabalhadores em todo o país. Prorrogado o prazo para uso da nota fiscal eletrônica em substituição ao talão do produtor, o novo calendário estabelece o dia 31 de março de 2017, como a data limite para o início da emissão da nota eletrônica para produtores do sistema integrado e nas saídas de lavouras temporárias. Foi mantida, para o dia 1º de dezembro, a data de adoção do documento fiscal eletrônico apenas para produtores rurais com CNPJ, com exceção dos silvicultores. A primavera começa nublada no centro do estado, mas no Vale do Rio Pardo o sol aparece à tarde. As temperaturas sobem e chegam a 23 graus em Santa Cruz do Sul. A situação se repete em Santa Maria, onde faz 24 graus à tarde. Em Cachoeira do Sul, a quinta-feira terá alternância de sol e nuvens de manhã, com céu limpo à tarde. Os termômetros variam de 12 a 23 graus. E veja depois do intervalo. Colégio Militar de Porto Alegre é a escola gaúcha com melhor avaliação no IDEB. Nós já voltamos. Céu de brigadeiro para receber a primavera na fronteira oeste. Em Uruguaiana, poucas nuvens pela manhã e muito sol à tarde, com temperaturas em elevação. A máxima pode chegar a 26 graus. Em São Borja, dia ensolarado faz 25 graus à tarde. O sol também predomina mais longe da fronteira. Os termômetros variam entre 11 e 25 graus em Alegrete. Dia Internacional da Paz. Para marcar a data que é celebrada hoje em todo o mundo, o Colégio Batista de Porto Alegre reuniu alunos e professores para debater a violência. No final do fórum, os estudantes saíram pelas ruas do bairro Floresta para entregar aos comerciantes locais a Tsurus, uma ave de origem japonesa feita de origami e que significa paz, boa sorte e saúde. No Instituto Maria Auxiliadora, na Zona Norte, o pedido de paz se repetiu com cartazes e desenhos nas calçadas. O Colégio Militar de Porto Alegre ficou em primeiro lugar no Rio Grande do Sul e em décimo no Brasil no Índice de Avaliação da Educação Básica 2015, o IDEB. O resultado da instituição mostra uma realidade bem distante da maioria das escolas públicas do Estado. O Colégio Militar, que já pontuava bem acima da média, teve na última edição do IDEB o melhor desempenho desde que o exame é realizado. Média de 7,4. Para se ter uma ideia, a meta brasileira para as escolas públicas até 2022 é atingir a média 6. A qualificação dos professores que nós temos, nós temos uma qualificação de professores muito grande. Muitos deles são doutorados, pós-doutorados e também a qualidade dos nossos alunos. O Colégio Militar se baseia em princípios éticos e valores da instituição Exército Brasileiro. E os alunos assimilam isso e colocam isso no método de estudo deles. A Prova Brasil, o exame surpresa que compõe o IDEB para o Ensino Médio, foi considerada pelos estudantes do primeiro ano do Colégio Militar um teste fácil. Estava conforme o conteúdo estudado, mas eu conseguiria fazer ela estando um ano a menos, ou algo do tipo. Bem básica, então. Bem tranquila. Aqui, mesmo os alunos do primeiro ano do Ensino Médio já se preparam para o Enem, de olho no acesso à universidade. Esse ano eu vou realizar o Enem só para testar e ver as médias que eu consigo sem, tipo, um apoio externo de cursinho. E daí ano que vem eu posso começar, tipo, conseguir estudar diretamente para o Enem, para no terceiro ano, o grande momento, chegar e obter a nota. O Colégio Militar é uma escola pública federal. Para entrar, os alunos precisam passar no concurso público de acesso no sexto ano do Ensino Fundamental ou no primeiro ano do Ensino Médio. Para 2017, não há vagas no Ensino Médio, pois o nono ano está no limite de alunos. No Ensino Fundamental serão 35 vagas. A primavera chega com tempo bom no norte do estado. Na serra, céu parcialmente nublado de manhã, mas o sol predomina à tarde e eleva as temperaturas. Em Caxias do Sul, máxima de 20 graus. Mesma situação no Planalto Médio, que terá um dia bastante agradável, apesar do frio da manhã. Em Passo Fundo, a mínima pode chegar a 7 graus. No noroeste, nuvens pela manhã, sol à tarde e um pouco mais de calor em relação ao restante da região. Mínima de 11 graus e máxima de 22 em Ijuí. E hoje foi dia de desmontar os piquetes e começar a retomar a rotina no acampamento Farroupilha da capital. Muito trabalho, mas também momento de comemorar mais uma edição do evento e começar a planejar a próxima. Oficialmente são 14 dias de acampamento Farroupilha, mas tem gente que fica aqui quase um mês. Chegamos no dia 22 de agosto. Então foi quase um mês aqui. É verdade, quase um mês aí trabalhando. Mesmo em tempos de crise, quem faz do acampamento uma oportunidade de negócio não tem do que se queixar. A loja vem todos os anos. Eu é o primeiro ano que venho, mas foi muito bom. Muito bom. Em função da crise que dizem que está aí fora, o mercado, foi uma feira boa. No dia seguinte, ao 20 de setembro, o desmonte do acampamento Farroupilha tem um leve tom melancólico de despedida. Mas é também um até logo. Já dá saudade para o cara voltar de volta, né? Mas é a tradição que a gente pode fazer. Ano que vem está aqui. Ano que vem, se Deus quiser, eu quero estar aqui de novo. Ano que vem tem mais. E nós voltamos com novas informações amanhã. Uma boa noite para você e até lá. Ano que vem, se Deus quiser, eu quero estar aqui. Ano que vem, se Deus quiser.